E o funkeiro vem com os papos assim Ah, mas eu vim da favela O que a favela faz é bom, não é bom Ah, o que eles tem pra falar, meu? Que conteúdo que eles tem? DJ Aladim, o gênio dos beats Já vou ser breve com rimas leves Tipo os pipas que enfeitam o céu E a menosada tá correndo alegre Eu bato na tese A vida tá de cortante na mão Pronta pra te cortar Passou por mim o menosão tocando um bode Pequenininho, se pá, não tinha nem uns quinze No bar da esquina tá rolando um pagode O povo curte forte caso não tenha reprise Eu subi na ladeira, trombei um velho coroa Com a Bíblia na mão, paz do Senhor, irmão Que bravia, levei uma cena que dilacerou meu coração Amigos no plantão Aqui é cada um correndo pelo aquilo que acredita Um nas precisão e outros que se precipita Pelo tal cifrão, os menos não perde a vida Uns na emoção e outros o topo comida Mas Deus, acredito que ainda a estrela vai brilhar pros meus Oh Deus, acredito que a estrela ainda vai brilhar pros meus No meio do mato, supostamente sequestrado Na mão de uns covardes sem sequer um baseado Já subiu pra cu que nós assina o desacato Com as corda de ouro deixa eles assustados Mas quando a necessidade batia lá na minha porta E a janela pro neguinho era o funk O brilho vem de berço na quebrada O dinheiro não nos compra e nós compra os diamantes Ahn, joga bola jogador, disse meu irmão Vagabundo e bom cantor se tem disposição O gordinho me chamou e o Iggy passava o som Favela, oh, favela Traz o clã que põe fogo na vela Peça paz e menos opressão No becos e viela Favela, oh, favela Traz o clã que põe fogo na vela Peça paz e menos opressão Os quebrados já vem do gueto programado pra morrer Com sangue no zóio, cheio de vontade de ver Cotidiano é várias lutas, uma pá de labuta Entra na viela, o menorzão tá lá vão ter Mas nós manda marcha, fiote não para Independentemente se a zevada da vida tá meio pesada Amanheceu eu vou pegar meu bonde cedo Passarinho que madruga vai beber água primeiro Ô seu doutor, eu sei que eu vou Vou fazer minha cota, aproveitar que o sol raiou Ô seu doutor, eu sei que eu vou Portanto não pensa, não imagina que nós parou Ô seu doutor, eu sei que eu vou Vou fazer minha cota, aproveitar que o sol raiou Ô seu doutor, eu sei que eu vou Portanto não pensa, não imagina que nós parou Aliado Pensei com lá te dar um salve ou pa te dar um abraço Pergunta de como cê tá meu aliado O corre é forte sem contar com a sorte que hoje em dia tá escasso Então me fala é aliado Até parece que foi ontem Nós cheio de bala no braço, cheio de ódio dos homens Nós debatendo com o sistema com medo da fome Deteriorando nessa selva de pedra dos homens Quis ficar o bicho, pega-se, corre-lo e come E nem me passa, cê não me liga, meu nome é Johnny Mas ficar o bicho, pega-se, corre-lo e come E nem me passa, cê não me liga, meu nome é Johnny Para pra ver, para pra aprender Para pra saber, faz o que tem pra fazer E agora é cê achar que cê só vai vencer E agora é cê pensar que cê só vai vencer Para pra ver, para pra aprender Para pra saber, faz o que tem pra fazer E agora é cê achar que cê só vai vencer E agora é cê pensar que cê só vai vencer Deságua toda mandate que trama contra mim Propaga, rapaz esquece a guerra porque não tem fim Eu sei que o bem e o mal antigo igual o latim A inveja mata e cê claro, a provérbia é cair Mas calma, nossa história tem um final feliz Igual a todas as raça e une todos os pais Eu sei o que é meu por direito, direto e reto Não importa, quero mudança e não na minha pele Cicatriz, homem de farda, não nos intimida Favela é tipo Al-Qaeda para os menor terrorista Sem medo, sem tempo a perder o karma Existe, é claro, não queira pagar pra ver se existe tanta coisa Nessa vida, porque não existe a cura da fome no mundo Mas eu entrego na sua mão, Senhor Me livre dessa maldade, eu sei que cê é o dono de tudo E o microfone nas mãos certas faz milhão E a tal da tinta da caneta falta não Porém vejo faltando a uns percepção Que antes de pensar nas notas vem o coração Alguns trechos da minha vida trouxe mudanças de vida Rabiscados numa simples folha de papel Se papo canta verdades diariamente vividas Estampidos trouxe a dona o sabor do fel Ó pai, me livre, guarde dos covardes Que sujam a bandeira propagando o mal Emocionados trazem verdades Meus versos é rasteira nesses desleal Critica a nossa cultura funk na intenção de hype Ai que pena saca é fardo que tu tá de touca Lá sempre foi suor e sangue Lá sempre foi suor e sangue Lá sempre foi suor e sangue versando a realidade Vem o tal de Lorde pra defeca pela boca Ó pai, me livre, guarde dos covardes Que sujam a bandeira propagando o mal Emocionados trazem verdades Meus versos é rasteira nesses desleal Diretamente, restantes lovefuck DJ Aladdin, o gênio dos beat Aqui Aqui Obrigado.